Eu fiquei três meses sem quebrar o barraco Sou feia, mas tô na moda Tô podendo pagar o hotel pros homens Isso que é mais importante Tô feia, mas tô na moda Tô podendo pagar o hotel pros homens Isso que é mais importante Eu fiquei três meses sem quebrar o barraco Sou feia, mas tô na moda Tô podendo pagar o hotel pros homens Isso que é mais importante Tô feia, mas tô na moda Tô podendo pagar o hotel pros homens Isso que é mais importante Eu fiquei três meses sem quebrar o barraco Sou feia, mas tô na moda Tô podendo pagar o hotel pros homens Isso que é mais importante Tô feia, mas tô na moda Tô feia, mas tô na moda Tô podendo pagar o hotel pros homens Isso que é mais importante Tô feia, mas tô na moda 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 Tô feia, mas tô na moda